Agora é Paredão, Barão Vermelho, Raivolt na parada. Eu vou esquecer nossa última vez, foi real, juro que não sonhei, ocorrendo ao passado pra buscar. Eu lembro de cada parte de você, nos desbejos em que viajei, ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que, me queria ainda cada vez mais, ficou pra trás. Eu lembro de cada parte de você, nos desbejos em que viajei, ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que, me queria ainda cada vez mais, ficou pra trás. Eu vivi, me entreguei, todo esse amor, que você vem dizer, que não me quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez, foi real, juro que não sonhei, ocorrendo ao passado pra buscar. Eu lembro de cada parte de você, nos desbejos em que viajei, ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que, me queria ainda cada vez mais, ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que, me queria ainda cada vez mais, ficou pra trás.